Vamos tratar agora da implementação do plano diretor devido ao seu grau da importância. O plano diretor deve agregar o interesse do município e para isso o plano diretor tem recebido, como já enfatizado, o adjetivo como um plano diretor municipal ou o plano diretor participativo. O que queremos dizer com esses conceitos que mencionam a importância do plano diretor? O plano diretor é municipal porque a sua implementação deve identificar e deve ser aplicada para todo o município e ele deve ser plano diretor participativo porque sem a participação da população, não se efetiva a implementação do plano diretor, ou seja, ele deve ser construído pela participação e ele deverá ser implementado e monitorado também pela participação da população quando a implementação e quando posto em prática o instrumento de planejamento e de gestão urbana. A grande pergunta é, após a elaboração do plano diretor, para quem, como, onde, por quê e para que a implementação do plano diretor? O plano diretor, ele deve conter mecanismos que assegurem a sua implementação e permanente monitoramento e atualização, inclusive pela incorporação da legislação orçamentária municipal. E nesse aspecto, quando observamos o plano de ação e investimentos no corpo do plano diretor, ele deve prever, então, todas as ações e implementação do plano para cada cinco anos, ou seja, há uma revisão anual, mas a sua implementação deve ser acompanhada pelo plano de ação e investimento para cada cinco anos, ou seja, um processo que não se encerra, ou seja, um processo de ação e de investimento que vai se renovando com o passar do tempo, diferentemente de gestões municipais, ou seja, o que se preserva nesse caso é de que o plano diretor, ele deve ser implementado na sua íntegra. Quais expectativas e as realidades na implementação e na concretização do plano diretor? Muitas questões passam quando se pensa na implementação do plano. A primeira coisa são os embates políticos. Esses embates políticos devem ser deixados de lado, mas sim, devem se tornar interesses coletivos mediante a aprovação do plano diretor. Ou seja, o plano vai orientar a tomada de decisões, aquilo que é mais importante, a obra, o tema principal, a necessidade, a demanda, aquilo que é necessário para a população municipal. Portanto, deixamos os embates e os interesses políticos lado a lado. Pensamos no plano diretor como aquela realização que nasce pelo desejo, compatibilizada pelas leis, compatibilizada pela ação e pelos investimentos. A segunda coisa que devemos pensar é que o plano diretor, ele nos dá o sentido da redemocratização e uma democratização para aquilo que deve ser o desenvolvimento urbano a partir da sua elaboração. Uma mudança de pensamento no que tange a gestão urbana. Ou seja, precisamos ter ele como um parâmetro, como aquilo que deve ser aplicado de fato com a realidade municipal e que deve ser, contudo, atualizado. Que combate ao chamado patrimonialismo. Que também deve combater aquilo que corresponde às negociações feitas por grupos que tenham um certo interesse sobre o município. Ou seja, devemos olhar o município como um todo, a partir daquilo que o município oferece como uma potencialidade, mas também facilitando a tomada de decisões para corrigir o que for necessário. As estratégias de implementação do plano diretor passam por um amplo processo, desde a capacitação dos técnicos, até mesmo a divulgação ampla do seu material nas instâncias municipais, de modo que a população possa ter acesso, de modo que o plano diretor deva ser divulgado em sua íntegra, nas suas capacidades, aquilo em que mostra, de fato, a importância nas diretrizes, aquilo que é mais importante para um município. ele precisa estar contido no PPA, na LOA e nas diretrizes orçamentárias no âmbito municipal, para que, de fato, as menções dirigidas, as necessidades, sejam implementadas a partir daquilo que é proposto no plano. A população, para isso, ela precisa ter acesso às informações e discutir. É preciso respeitar as leis contidas no plano, e não à valorização do interesse privado. Portanto, qualquer tomada de decisão que modifique o que foi proposto no plano deve passar por uma consulta pública, seja uma audiência, seja uma reunião, seja algum tipo de informação que modifique o seu conteúdo, deve, sim, passar pelo conhecimento prévio da sociedade. E não pode ser tomada decisão aleatoriamente sem que haja, na verdade, uma preocupação fundamental com o desenvolvimento urbano e que possa atingir, de fato, o direito da sociedade como um todo. Então, como pensamos nessa implementação? A partir do conhecimento do que vem ocorrendo dentro do município, a partir daquilo que foi proposto no plano diretor, saber se está dando certo para uma cidade, ou seja, devido às mudanças econômicas, muitas vezes decisões políticas ou de interesses privados que podem modificar o rumo do desenvolvimento urbano, devem ser atualizados e, sim, corrigidos a partir do plano. E a implementação do plano se dá também com a preocupação do seu caráter intersetorial, que vai, na verdade, corresponder a todas as demandas, a tudo que pode ser adequado para dentro do município. Quando nós falamos nesse caráter intersetorial, estamos falando de um maior diálogo no âmbito das decisões municipais, estamos falando de uma capacitação, estamos falando de um aprimoramento da gestão e do planejamento, que se dá por pacto, que se dá por longas e longas conversas e que se dá por um ajuste necessário sobre ação e investimento com decisões políticas e técnicas juntas. Ou seja, não pode ser somente uma decisão política e nem mesmo somente uma decisão técnica, mas deve ser uma discussão que eleve essa discussão política ao lado das decisões técnicas que são aprimoradas com a implementação do plano diretor. Depois da aprovação do plano, tal como menciona o Ministério das Cidades, o governo municipal, ele tem várias atribuições para a implementação e monitoramento, e o governo municipal, ele deve fazer a avaliação, a revisão, a aplicação da lei, divulgar os conteúdos, capacitar os gestores públicos sobre o plano diretor e também promover a capacitação da sociedade civil sobre o plano diretor. Diferentes experiências no país são acompanhadas, desde discussões que chegam até os bairros ou associações demoradores e oportunamente também ações promovidas no âmbito dos conselhos municipais que reúnem pessoas e mostram, na verdade, o que vem sendo implementado, o que vem sendo acompanhado no âmbito do plano diretor. Ou seja, as decisões não devem ser tomadas sem que haja o conhecimento da população. Quando pensamos na implementação e o papel dos conselhos gestores, e aí nós mencionamos os diferentes conselhos municipais, mas principalmente o conselho das cidades, observamos que um conselho gestor deve promover a capacitação e divulgação dos conteúdos do plano, monitoramento, fiscalização, avaliação e revisão junto com as bases sociais, ou seja, tiramos aquela responsabilidade somente do gestor municipal, mas dividimos a esse poder de decisão com a população, com as diferentes representações e também deve o conselho dos gestores mediar os conflitos que possam existir, bem como o conhecimento sobre o funcionamento do Estado. Ou seja, compor, na verdade, essas bases para as devidas tomadas de decisões. E cabe ao que a sociedade civil quando pensamos na implementação e no monitoramento do plano diretor? A sociedade civil, ela deve atuar nos espaços de participação social, ela deve pressionar para que haja a implementação correta do plano diretor, ela deve monitorar, fiscalizar e avaliar a implementação e revisão do plano junto às bases sociais. E também deve promover a capacitação e divulgações do conteúdo do plano diretor. Vejam, quando observamos o papel do governo municipal, dos conselhos gestores e da sociedade civil, observamos de que há uma cooperação para a tomada de decisão. Há uma divisão de responsabilidades mais acentuada no âmbito dos municípios a partir do plano diretor. Aí, o seu grau de importância. Então, o plano não deve perder de vista que a política tem o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, mediante diretrizes do estatuto, deve garantir a moradia digna, deve garantir a gestão democrática, deve integrar e complementar as atividades rurais e urbanas, ou seja, observamos aí o entendimento de um município como um todo, deve evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano, aquilo de que foi tomado como uma decisão ou uma diretriz no passado que precisa ser novamente enfocada, e deve ordenar o controle do uso solo, e a justa distribuição dos benefícios e dos ônus decorrentes do próprio processo de crescimento urbano e de todo um crescimento municipal. O que reforçamos, então, para que haja a efetiva implementação e monitoramento do plano diretor é um reforço à participação social, mais do que nunca, à fiscalização e à busca de um treinamento visando a capacitação da sociedade civil, das entidades, das diferentes organizações, visando o melhor planejamento e gestão urbana. Desejamos um ótimo estudo a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto